Sopra em mim Sopra em mim Eu viverei, viverei com Teu Sopra em mim Eu viverei, viverei com Teu Sopra em mim Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os nossos olhos Da morte pra vida Por Ti somente Desperta-me Fala comigo, palavra de Deus Fala comigo Fala comigo, palavra de Deus Fala comigo Eu viverei, viverei quando fala comigo Eu viverei, desperta-me Mais uma vez Desperta, desperta a minha alma Descita os nossos olhos Da morte pra vida Por Ti somente Desperta a minha alma Descita os nossos olhos Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os ossos, ó Deus Da morte pra vida, por ti somente Desperta-me Desperta, desperta a minha alma Ressuscita os ossos, ó Deus Da morte pra vida, por ti somente Desperta-me Aleluia